Música Ninguém disse nada Saudações NetWebáticas Ora, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal do NetWebSystem e hoje tenho para aqui uma cena que o ano passado foi muito falada publicaram muitos vídeos e hoje trago aqui uma cena diferente vocês conhecem os spinners, ah, mas um spinner hoje que eu vos trago aqui é um spinner muito diferente, isto é um fidget roll não é um fidget spinner, é um fidget roll é um novo spinner que está então a chegar agora ao mercado é um spinner diferente o que é que acham? como é que isto funciona? dá para fazer truques com isto? dá, não sei, não sei país mas a função principal deste spinner é de fazer um roll ou seja, nós temos aqui o spinner e eu vou tentar exemplificar aqui e não é muito fácil e nós também fazemos isto ah, eu ficando de pé e eu correndo de pé à primeira mas a ideia é ele estar numa ponta nós damos um toquezinho e ele ficar de pé depois de algumas voltas vamos tentar outra vez e é muito complicado, meu, é muito complicado é que se é um toquezinho de nada eu queria tanto conseguir que possas vissem então isto a ficar direito, meu, pois tem mais nada tem que ser muito mais devagar tipo isto só que depois a ideia deste fidget roll e já disse a fidget spinner a ideia deste fidget roll é ele dar muito mais voltas passar por cima de cenas sei lá, uma caneta qualquer coisa do género agora não tenho aqui nada mas pronto fazer obstáculos para que ele possa passar por cima dê o máximo de voltas máximo de rodagens por ele próprio máximo de voltas então sobre ele próprio e aterrar de pé este é um novo fidget spinner no mercado portanto fidget spinner não, fidget roll isto é um fidget roll portanto é um novo fidget spinner no mercado e está agora a chegar então a Portugal os chineses calhar ainda não têm porque a febre é ainda aos giratórios mas este é um fidget spinner que pode dar muita luta no que diz respeito então à gravidade e à densidade e mete aqui uns estudos de física muito espetaculares mas aqui está é o novo fidget roll o novo fidget spinner então no mercado português e eu espero que façam vídeos procurem isto nas lojas porque isto é bastante divertido dá para fazer muitos desafios dá para fazer muitas apostas e quem sabe se vocês não são os vencedores dessas cenas eu sou o NetBev será que tenham gostado então deste vídeo espero que deixe o teu feedback nos comentários deixe-se o like subscreve o canal dá o toque aí no sino para recebeis as notificações e arraça fui e agora está era bom demais tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri